Salve, salve galera, canal IgorTV, beleza? Aqui é o Igor, é lógico que eu sou o Igor, né? Então, bora lá, os cachês mais bem pagos da música sertaneja do Brasil. Primeiríssimo lugar, Gustavo Lima, nada mais nada menos do que 800 a 1.200.000 reais de cachê, por show. Às vezes é mais, às vezes é menos. Em segundo lugar, Jorge e Matheus. Jorge e Matheus, o cachê deles é nada mais nada menos de 500.000 reais por show. Terceiro lugar, Henrique e Juliano. O Henrique e Juliano, galera, o cachê deles é nada mais nada menos do que 450.000. Acho que um dos cantores bem humilde também, que todos os cantores que eu vou falar aqui são humildes. Porque, ah, tem show que eles não querem atender. Mano, eles vão estar bem cansados, eles vão estar... É muita viagem que eles fazem. Não é, tipo assim, ah, eles não querem atender as pessoas. Eles atendem tantas pessoas depois no começo do show, depois no final do show eles atendem mais um tanto de gente. Às vezes, se você não estiver muito cansado, é por causa que eles estão bem cansados, né, viagem cansa, tudo cansa. Você vai lá fazer uma viagem, tipo, daqui em Rio Preto de carro. Você chega lá bem cansado, né, você chega bem cansado lá em Rio Preto. E é isso. Então vamos lá pra quarto colocado, Zé Neto e Cristiano. Esses são de Rio Preto, Zé Neto e Cristiano. O cachê deles é nada mais nada menos do que 400.000 reais. E, mano, eles... É os caras, tipo, humilde, humildade pura. E... E é isso, viu? Humildade pura. Vamos lá, Zé Felipe. O cachê do Zé Felipe, ó, que Zé Felipe tem em quinto lugar. Vamos lá. Zé Felipe tem... Ele ganha em torno de 300.000 a 350.000 reais. O cachê do Zé Felipe. Vamos lá, sexto colocado, Luan Santana. Luan Santana já deu uma caidinha. Ele já chegou em primeiro lugar, segundo, terceiro. Agora, sexto lugar, Luan Santana? É, né, mas, tipo assim, ele é cantor internacionalmente falando, né? Tipo, assim, ele já viajou um pouco aí em Europa, Estados Unidos. Já viajou um pouco fora do Brasil, sim. Lá, o Luan Santana, ele nada mais ou menos que... O caixa dele é de 350.000 reais. Pode chegar até 500.000 do Luan Santana. Por causa, tipo assim, variado. Vamos lá pro sétimo colocado. Sétimo colocado. É uma dupla sertaneja. Mayara e Maraíza. Mayara e Maraíza são irmãs gêmeos. Tipo, por elas fazerem algumas coisas no rosto, não tá mais parecido, né? Lá, o cachê delas é de 300.000 reais. Mas, vale aí, todos os artistas que tô falando aqui, valeu um pouco do cachê deles. Dependendo do local, dependendo da cidade. Às vezes é barato, às vezes é mais caro. Vamos lá. Oitavo lugar, Bruno e Marrone. Ó, Bruno e Marrone, o cachê deles também valeu também. De 300 a 350.000 reais. Até 400.000 reais pode desembolsar aí no seu evento. Em nono colocado, o pai do Zé Felipe. O nono colocado, o pai de Zé Felipe. Leonardo. Leonardo, mano. Leonardo, o cachê dele é de 280.000 reais. Mas valeu até 350.000. Mas não tá aqui, se valeu ou não. Porque eu tô ator bom. Tipo assim, eu sei que já foi muito bem pago. Mas no decorrer do tempo vai baixando, né? Então, mano... Como é difícil fazer vídeo de dia, né? Em décimo lugar, Simone e Simária. Mano, Simone e Simária tem décimo lugar. Mas vamos lá. A Simone e Simária, o cachê delas é nada mais nada menos do que 250.000 reais. Mas o cachê delas paga totalmente a banda. Paga. Mas vamos colocar uns mil e poucos, mil e duzentos, dois mil reais por pessoa. Mas é por show, né? No mês e recebe por mês, né? Então Simone e Simária recebe por show 250.000. Então, tipo, dá pra pagar todo mundo, né? Por mês. Então, galera. Esse foi o vídeo dos cantores mais bem pagos. dos cachê, mas bem pagos dos cantores sertanejos do Brasil. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva, curte, comente e fui!